MÚSICA 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 Olha! O sangue do Brasil vai para o chão Subiu o morro, prestou sobrou o morro Mas o povo morreu tão bom Outro estudo, mundo da puta Outro pasto, um deletado Descarado nem se esconde Se a chata são do trinômetro E o dinheiro já tá longe O sangue aqui no mundo O incêndio faz o seu valor A varadinha do seu valor A varadinha do seu valor A varadinha do seu valor O vencedor quer explicar Oh, 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 oh Oh, 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 oh O morro, oh, oh, oh Vai salvar, 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 vai Vai pelo chão Vai samba, vai samba Vai samba, vai samba Ei, ei, ei Corre, a gente vai morrer Na vida, a gente vai sorrir Pra esperança acabar